Pula! Ele é pra escalar a parede. Meu Deus! Onde que eu tô, cara? E como que eu fui parar aqui? Galera! E hoje, galera, domaremos nosso primeiro Dino Bionic aqui na nossa série de Ark Primal Nemesis, beleza? Então, já quero pedir aquele like e inscreva-se, compartilhe e comenta o vídeo que vai ajudar muito a não crescer e vamos lá domar o nosso primeiro Bionic. Velho, é absurdo, né? É absurdo. Um Bionic? É a coisa mais insana de todas. Então, vamos lá. Bionic. A gente viu alguns Bionics bem legais. Bem legais mesmo. E vamos dar uma olhada nos melhores aqui. Enforcer. Me falaram pra domar o Enforcer. Me falaram que ele é bem forte. Aqui o level máximo é 300. Vamos lá? Ó, tem um level 270 bem aqui no meio do mapa. Já dá pra ver de cara. Mas vamos ver se tem algo aqui em cima? Não. Então, provavelmente, vamos atrás desse Enforcer hoje, beleza? Então, galera, já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilhe, comenta o vídeo que vai ajudar muito que eu não ia crescer. E aí vai ser ele mesmo, né? Ó, eu cortei aqui pra rastrear o Rex. Não tem nenhum Rex level alto. Procoptodon não me chama muita atenção. Só que é legal. Ó, mas também não tem nenhum level alto. Vamos atrás do Enforcer mesmo. Megatherium. Tem um level 280, bem próximo do Enforcer, aliás. Varyonyx. Aham, não. Araneum. Velho, isso aqui é estranho até, ó. Tem um 260. Olha, vamos tentar do Mais Enforcer, beleza? 270. Se não der, a gente vai atrás do Araneum. Se não der, do Megatherium. Beleza? Vai ser essa a lógica de hoje. Então, vamos lá, galera. Como eu falei, deixa aquele like, inscreva-se, compartilhe com muito o vídeo que vai ajudar demais. Mas, porém, o mais importante é o... O... Hype. Hype o vídeo, né? Hype o vídeo. Hype o vídeo. Nossa, tô sentindo umas travadinhas, cara. Nossa. Não umas travadinhas, não. Olha isso, cara. Do nada, né? Do nada. Tava normal agora há pouco. Tô louco, velho. O que que é isso? É alguma atualização do Ark, galera. Isso aqui é alguma atualização do Ark que bugou tudo. Certeza, porque não é meu PC, não, velho. Eu tô vendo agora aqui. Cara, que lugar. Que legal esse aqui, velho. Tá, mas, ó. O Infoerster aqui, ele é vermelhão. Caraca! Quatro milhões! Quatro milhões, turpor! Vamos lá. 270. Ele é... Nossa, ele é vermelho pra caramba. Meio laranjado, né? Aham. Acerta aqui. Tá, tá dando um turpor, mas... Nossa, velho. Vai demorar muito. É, eu sou muito burro, cara. Eu tô com... É, tô com o D-Arto Elemental. Vamos lá. Olha lá. É, alguma atualização do próprio mapa, do próprio Ark... Bugou tudo. Bugou tudo, bugou tudo, bugou tudo. Que nem aquele Scratch, galera. Aquele Scratch era... Bug do mapa. Era bug do mapa. Eu tava dando uma olhada no Discord do criador do mapa e ele falou que... Me desculpa, o Scratch, né? Ele lançou a minha atualização pra corrigir. Ele corrigiu, realmente. Só que também... Era bug do mapa junto com o Ark, a Sended. Bugado pra caramba. Beleza? Vamos lá. É... Tô com 97 Dards ali. É, Bionics. Esse vai dar boa, cara. É bem fácil de fazer. É Blood Bionic e é isso. Blood Bionic e é isso. O resto ali é a mesma coisa que o resto. Vamos lá. Vamos chegar ali e só bora desmaiar esse bicho. Eu espero que... Espero que seja eficaz, né? Esse... Esse... Taming. Eficaz eu digo rápido. Que não demore um bilhão de anos. Ai, ai. Tá, olha. Eu tô vendo aqui que já não vai ser das melhores... Dos melhores Taming no quesito de velocidade. Opa! Calma aí. Tinha uma ideia aqui, ó. Nossa, velho. Essas travassas tão me dando... Tá me deixando vibe. Ah, ele caiu. Por que ele tá invisível? Ele caiu, hein? E... Pousa aqui. Opa! Ah, cara. Se ele ficasse parado, seria tão bom. Ele tá parado. Mas é rei. Como? Um bicho... Na minha frente. Aí, ó. Beleza, galera. Beleza, beleza. Olha isso. Que bom. Ah, ele se moveu? Mais pra cá aqui, ó. Aí, beleza. Ah, ele está se movendo. Ah, ele tá se movendo. Aqui. Boa, tá pegando, tá pegando, tá pegando. É isso. Se ele me der um tiro... Vai dar ruim. Porque eu vou ter que sair dessa posição. Essa posição tá boa, de verdade. Essa posição tá muito boa. Pra domar um bicho desse aqui, ó. Ele é... Ele é meio... Magrinho, né? É meio difícil acertar. Mas acho que vai dar boa. Velho. Por ser um... Um enforcer. Eu não espero um dano muito grande. Porém, por ser um bionic. Eu espero que compense o dano. Tá, e o que o enforcer tem de especial? Ele é rápido e dá TP. Então, ele é muito ágil, cara. Ele é muito ágil. Então, vai dar boa, eu acho que, hein? Eu acho que vai ser bem interessante. Vai ser bem interessante mesmo. Ele tá com quase um milhão aqui, galera. Eu acho que vai dar boa. Eu acho que vai dar boa esse tema, hein? A questão de Dard, eu acho que vai dar também. É. Nada de ruim. O level dele compensa muito, né? É muito alto. A vida dele é muito alta também. Acho que eu nunca nomei uma criatura com tanta vida assim. O problema é esse torpor, né? 4 milhões, velho. 4 milhões de torpor. Ele é muito torpor. Muito torpor mesmo. O problema vai ser quando ele começar a fugir. Se ele fugir. Por ser um enforcer, não sei se foge. Mas se começar a fugir. Aí vai ser um problema também, né? Vai ser um baita problema. Mas vamos lá, olha. Se ficar parado aí, cara, vai ser... Perfeito. Vai ser um dos times mais certinhos, assim. Eficaz, né? Mas como você falou, ele viu, cara? Parou de travar. É porque eu tô parado também, né? Quando eu tava convoando com o grifinho, ele travou. Deve ser bug do Ascendant, cara. E do mapa mesmo tempo de volta. Sabe? Só pode. É complicado. O Ascendant é tenso, cara. O Ascendant é tenso, velho. Ah, ele se moveu, velho. Deixa eu ver se pega aqui ainda. Não pega. Eu tenho que mudar o grifinho. E aí, ferrou tudo, cara. Ele se moveu e eu não consegui mudar o grifinho de posição. Ah, velho. E aí, para! Nossa, eu tentei parar o grifinho e ele ficou indo pra frente, cara. Tá, calma aí. Olha, eu acho que a gente consegue pegar uma posição parecida de volta. Deixa eu ver se eu atirar aqui. Não. Ele não tá numa das melhores posições, né? Aqui? Não. Hum, calma aí. Para bem... Aqui, calma aí. Ele parou de me seguir, galera. Eu pergunto, ele parou de aumentar. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui, ó. Parece que aqui vai, hein? Ah, para... Calma aí. Como? Como que não pegou? Ué! Velho! Como que não tá pegando? Aí, pegou. Tá, ele saiu dali. Ah, ele caiu mais ainda, né? Olha, vamos ficar bem aqui, ó. Aqui, achando que ele começar a dar um atiro aqui, é gigante, né? Pega daqui. Se pegasse daqui, seria muito bom. Ah, velho! Esse grifinho tá louco. Ele começa a pular do nada, velho. Aqui, ó. Boa! Fica aí. Aí, ó. Pegar uma... Ah... Tava tão bom! Tava tão bom! Tomei. Carro do quê? Carro do quê hoje? Carro de limpeza, parece, galera. Pode ser carro de limpeza. Não é carro do picolé, não. Tá, calma aí. Vamos ver se eu ficar parado aqui. Será que não é melhor? Vem aqui no ar, aqui, ó. Carinha, volta aqui. Calma aí. Eu vou aqui, senão ele vai cair mais ainda, galera. Olha o barulho, ó. Vamos ver se vai. Parece que deu boa. Ah, cara. Ele tá... Tem de onde, velho? Ele não tá fugindo. Não é possível. E? Beleza. Fica parado. Só isso que eu peço. Só isso que eu peço. Fica parado. Ai, ai. Beleza, galera. Aconteceu muita coisa aqui. Muita coisa de verdade. Meu grifinho morreu. Eu tive que tomar outro. E... Quando eu fui tomar outro, tinha um... Um grifinho pigmi no mapa. Daí, caraca, eu vou ter que tomar ele. Daí, eu tomei um grifinho pigmi. Ok? E... Os dardos acabaram. Chegou a acabar os dardos, galera. Daí, eu tive que ir lá, fazer mais um pouquinho. Fiz mais uns... Uns 20 e pouquinhos. E tá aí. Beleza? Daí, vamos lá, cara. O bicho tá travado aqui agora. Então, agora é a hora. Ih, vamos lá. Tá quase, tá quase, tá quase. Chegou até a quebrar a minha armadura, né? Quando eu morri. Infelizmente. Não tô com a skin agora. Aqui, ó. Ah, não consigo colocar um... Aqui, ó. Tá vendo? Não deu com a skin. Olha o tamanho do grifinho, galera. Ai, deu mais um tiro. Mas, ó, cara. Olha o tamanho do grifinho. Cara, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno mesmo. Aí. Aqui, ó. Ah, não, velho. Caraca, que susto. Pensei que ia cair. Olha só, olha só. Cara, o grifinho bebê, velho. O grifinho bebê. Mas, ó, o bicho tá ali, então. Vamos fazer as kibbles. As kibbles já tá tudo pronto pra ser feita, galera. Tá tudo pronta lá em casa. Nossa, tá horrível esse travamento. Não sei por quê. Só bora, só bora. Ó, o grifinho. Tá brabo demais, velho. Muito massa. Nossa, cara. Ele é muito pequeno. Até é estranho se movimentar. Ele parece que é muito rápido, mas ele é a mesma velocidade do outro, quase, velho. Ele é basicamente a mesma velocidade do outro e... Por ele ser pequeno, né? Ele parece que é rápido. Nossa, velho. Nossa, velho. Olha isso. Tá servindo, né? Tá servindo. Se fosse um colossus, acho que seria mais fácil, sei lá. Ah, não. Mas tá bom, pequeno. Tá bom, grifinho. Grifinhozinho, olha lá. É kibble. Aí eu tava torcendo pra que abrisse esse coisa, porque às vezes buga demais, velho. É... Eu não vi quantos kibbles vai comer, galera. Não vi mesmo. O que é daqui? Não mostra olhando assim. Não, 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 não. Aqui. Criaturas... Tomem andamento. Sempre aparece esse bicho aqui, cara. É incrível. Mas acho que é só esperar. Olha, ó. Beleza. Não aparece quando você vai comer? Tá de zoeira. Vou fazer bastante. Vou fazer bastante. Vou fazer muitos. O máximo que der. Mil. Vamos ver o quanto vai? Nossa, fez um monte. Beleza, galera. Tá bom, porque... Porque... Eu vou domar alguns, né? Não é só um Bionic que eu vou domar. Eu vou domar alguns mesmo. Em torno de três a quatro Bionics. Então vamos ver. Acho que vai dar boa essas... Essas mil que eu fiz. Eu ia falar essas mil que eu fiz. Caraca, quanto titã aqui, cara? Isso aqui não é titã não, cara. Foge, 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 foge. Aquilo ali é o... É o Seam of Darkness, sei lá. Destroyer, sei lá. É algo forte. Nossa. Godly Queen Broodemortor. Isso aí é lindo, hein? Vamos achar aqui. Feito. Descer. Aí, pula aqui. Nossa. Tá. Ele caiu bem aqui. Ai, ai, ai. Preciso conseguir acessar ele aqui. Eu sou grande, velho. Eu sou grande. É que é tanto mato, galera. Ai, meu Deus. Tô caindo. Eu sei lá onde eu tô caindo. Nossa. Sabe o que eu consigo chamar? Grifim? Ah, consegui. Vai esperar ali vir agora. Ok, 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 ok. Consegui subir aqui. Aí, ele vai comer... Duas! Nossa, cara. Cara, se ele vai comer duas, então o resto vai comer mais ou menos isso. Não precisa de Kibon, né? Por favor. Kibon não, sela. Sobe. Ele é pra subir, galera, nessas coisas aqui. Nossa, ele é muito bonito, cara. Ele é vermelhão. Tá, calma aí. Cadê o TP dele, velho? Ué. Eu travei. Calma aí, galera. Calma aí. Nossa, tem uma camada menos enorme aqui. Pula. Ele é pra escalar a parede. Meu Deus. Onde que eu tô, cara? E como que eu fui parar aqui? Galera. O que que tá acontecendo? Vou ter que perder o botão direito. Beleza. Mas eu... Como que eu... Eu dei um TP, velho, do outro lado do mundo. Meu grifo ficou perdido lá. Eu sei lá onde que é, cara, aquele lugar. Calma aí. Não sei se perceberam, mas parece que eu dei dano em mim mesmo. Na minha habilidade. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu tô tentando entender esse bicho aqui. Tá, vamos chegar aqui, ó. Na frente desses bichos aqui. Você. Quebrou a árvore. Nossa, mas eu... Não tô entendendo nada. Calma aí, galera. Calma aí, calma aí. Além de dar um TP do outro lado do mundo... Não tô entendendo nada das habilidades dele. Eu tô apertando o máximo botão que eu consigo aqui. Eita, ele dá muito dano na porrada. 46 mil. Talvez, sei lá, acertei crítico. Sabe, né? Hum... Tá, vamos... Ó, vamos chegar perto dessa blood motor. Olha lá. Eu joguei o negócio pra longe, cara. Tá vendo que eu joguei pra lá. Como que eu miro com isso? Eu queria mirar. Velho, eu tô jogando um negócio... Paralhado. Eu acho que eu tô bugado. Calma aí, eu vou... Eu vou... O que que é isso aqui? É um dodô? Ei, ele saiu da terra, cara. Tá, calma aí, galera. Vamos... Eu vou tentar recuperar o grifinho aqui e já volto. Ok, vamos lá. É o seguinte. Eu joguei no chão, né? E vi os ataques dele. Ele atacando sozinho, assim, não tá em cima dele. Ele atacou normal. Ele atacou normal. Agora, o esquema é... Como que eu uso isso, né? Do meu jeito. Ah... Tá. Eu apertei... Eu segurei o C aqui, galera. E mirei no chão. Undown, pelo jeito. Vamos ver isso daí melhor. Ó, dá dano várias vezes. Beleza. Não é ruim, não. Só que é um dano de 2 mil, né? Carquinhos me pegou na mão. Me finalizou. Perfeito? Carquinhos finalizado agora. Vamos entender melhor aqui. Ah, mais um Carquinhos não, cara. Tá louco. Não, na real, se padar aqui, ó. Vamos jogar perto. C e correr. Tá, olha. Dá um dano muito bom, galera. Só que ele já acaba. Fondown. Fondown grande, ó. Não consigo ativar de volta. Eu tô apertando, sem parar. Ó, ativei de volta. E agora não pegou. Acho que o Carquinhos tava longe. Vamos testar. Se eu aumentar o meu dano aqui. Tá? Tava dando 2 mil antes, lembrando. E aí? 2 mil de volta. Não aumentou o dano, galera, que ele dá. Essa habilidade. Eu suspeitei. Na porrada, ele dá muito dano. Galera, olha. O Enforcer, eu tô suspeitando que ele seja um dos Bionics mais fracos. Nossa. Meio bugado aqui, cara. O que que tá acontecendo? Caraca. A movimentação dele bugou. Acho que tá de boa agora. Mas tô suspeitando que o Enforcer seja um dos Bionics mais fracos pelo seguinte. Tem o Bionic Rex, galera. Que ele atira uma vez, bate no chão, aí bate de volta e vai pingando, sabe? Essas bolinhas aí. E é uma área enorme pra dar dano. Então, eu acho que ele, sim, é um Bionic bizarro. Eu acho que o Megatérium também faz isso. O Rex e o Megatérium. Então, nos próximos vídeos, vamos atrás deles, ok? Vamos, sei lá, do melhor que tiver no mapa, né? Do melhor que tiver no mapa lá, a gente vai atrás. Acho que vai dar boa. Ó, vamos naquela Bloodmutter. Aliás, a vida aumenta bem? Aumenta bem, a velocidade é ok. É. No geral, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Eu não gostei muito da habilidade de Bionic dele, que é só um pulso no chão. Ele bate... Ok, não é uma habilidade que bate rapidamente? É só mais ou menos. Nossa, que dano é esse, velho? Me deram muito dano ali. Paz no chão. Sai daqui, velho. Tô preso. Ah, eu posso matar esse bicho aqui, ó. Assim. Ah, de volta, cara. Como que pode só dar dano em cima da montaria, né? Na real, impressão minha, o Enforcer morreu. Esperão. Esperão. Não é possível. Ok, galera. É isso. Infelizmente, aquele Enforcer tinha morrido. Tinha morrido. Bizarro, né? Que bizarro. Esse aqui é um outro que eu domei. E ele tá bom também, que nem aquele lá, beleza? E... Não sei se perceberam, a cor dele é bem diferente, cara. Olha isso. Olha a cor desse Enforcer. Ele é meio roxo. E eu tava prestando atenção. Tem umas coisas escritas ali, ó. Tem um HE. É um RAI? Caraca, velho. Sei lá. Tem umas escritas no Enforcer. Tem umas escritas, ó. Tá vendo? Tem umas palavras aqui, ó. Caraca, velho. Sei lá se é palavra também, né? Tem um 4 aqui. Um T. 4 no T ali também. Um H. Um G. Ali é Tório, sabe? No Enforcer aqui. Tem um E ali, ó. Um A. Viagem, cara. Viagem. Muito legal. O bicho é bonito, né? Isso é negável. Pô, isso é negável. O bicho é muito bonito. Só que eu acho que, como eu falei, é um dos piores Bionics. Infelizmente. Eu acho que é. Cara, pelo que eu já vi os outros, assim, atacando. Nossa, cara. Muito superior aos outros, né? Ó, um Raptor Storm. Muito bom. Nossa. Olha aquele, ó. E é isso, cara. Olha, todos vão ter esse mesmo dano. Você pode tomar um Storm Level 40, que vai ter o mesmo dano na habilidade do Storm Level 300, né? É idêntico. Cara, esse Raptor tá top, né, véi? Nossa. Bonito, cara. Que bonito. Mas já era. Pô, eu achei bonito o Raptor. E pra ativar a habilidade, é só apertar o botão C, galera. Só apertar o C. Você ativa a habilidade. A porrada aqui dá muito dano, né? Por ser um Bionic. Por ser um Bionic, dá muito dano. Ele é bem ágil, como eu suspeitei. Tem um TPzinho. Eu só não achei o botão pra escalar mesmo a parede. Eu fico preso, né? Por exemplo, ó. Eu pulo. Eu pulo. Ah, ele agora foi pra trás. Aqui, ó. Agora deu um pulo. Nossa, até subi. Mas, como eu falei, eu não achei o botão de escalar a parede mesmo. Que nem um Rock Drake. Que nem o Enforcer do... Fazia lá. Sabe? Mas, ó. Também ele não nada, né? Eu tava testando isso e ele não nada. Tá vendo? Ele anda embaixo da água. Interessante, né? Interessante. Mas, galera, ó. No geral, o que eu achei? Ok. Bem meia boca. Eu achei que ele poderia dar muito mais dano. Muito mais dano mesmo. A Bootmorer, nossa, é infinitamente mais forte. Ele é uma elemental. E... Certo, a porrada do Enforcer tá bizarramente forte. Porque ele tá upado, né? Já. Mas, assim, um Rex provavelmente vai ser muito superior. Muito superior mesmo. Até o próprio Megatério. Talvez, incrivelmente, talvez o Progoptodon. Sabe? Eu vou testar eles ali. Tem alguns Enforcers que eu quero... Alguns Enforcers. Alguns Bionic que eu quero domar, né? E vamos ver qual vai ser o melhor. Então, galera. Finalizando o vídeo por aqui. Deixa um like, inscreva-se e compartilha com muito o vídeo que vai ajudar muito a crescer. E tchau. Falou. Até mais. Tchau. 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 Tchau.